É ele, agora é ele, agora é a vez dele, do Gomes de Oliveira, o galegaço aqui no Cidade Viva, que já está no pé e no outro e agora está sintonizado comigo. Olá, Galego, bom dia pra você. Galego, sextou. É verdade, um abraço, Luiz Andrade, um abraço aos colegas aí do estúdio. Olha, eu não quero entrar na área do fofoqueiro Pertz Medo, mas eu tenho aqui uma informação que me chegou agora, de que o filho do cantor Ronivon está preso por dever pensão alimentícia. Ele deve R$ 126.754,86. O filho do Ronivon está sem pagar a pensão alimentícia desde 2019. Quem também deve é Marrone, segundo a Serasa, ele tem um débito de R$ 500 mil. R$ 500 mil, R$ 500 mil está na Serasa. Outra informação, essa aqui é de Lascara, sinceramente, eu não consigo entender como é que o cara faz um troço desse aqui. Um idoso de 82 anos de idade foi flagrado, Laércio, abusando sexualmente de uma cadela pela madrugada. A cachorrinha estava aprenha, mas abortou em razão dos abusos praticados por esse irresponsável. E a Polícia Federal está fazendo uma operação contra o desil de mais de R$ 9 milhões no SUS. E a Volkswagen, atenção, vai ter que indenizar vítimas da ditadura no Brasil. A Volkswagen vai pagar cerca de R$ 36 milhões em indenizações individuais e coletivas. Atenção, seu Dedé, aquele abraço tem uma notícia boa para você, que não sai da notéquia, hein? A Caixa Econômica acaba de lançar, seu BD, mais no jogo. É a Super 7 com prêmio inicial de R$ 1 milhão. De R$ 1 milhão, você já pode ir na Caixa comprar aí a Super Tela. Seu Dedé, para informar melhor que eu gosto de você, você inclusive é descendente de índio, olha, os sorteios serão, seu BD, às segundas, quartas e sexta-feira. Anote aí, segundas, quartas e sexta-feira, sorteio da Super 7, mais um jogo lançado pela Caixa Econômica Federal. E o jogo custa apenas R$ 2 milhão. Tem outra informação, quem está no FIES, atenção, os estudantes podem suspender os pagamentos até o final da pandemia. Os estudantes podem suspender o pagamento do FIES até o final da pandemia. Laércio Andrade. Galego, agora todo mundo está querendo saber, tem uma fila. Que Robert hoje está aqui querendo fazer perguntas e tudo mais. Quando eu falei sextou, ele já gritou de longe. Será que ele já comprou as verdinhas? Já se preparou para o final de semana, meu amigo? Eu não tenho muita satisfação a ele, não, viu? Olha aí, Robert, tomando oi. Mas, mas eu vou comprar, meu amigo, final de semana. Eu também sou filho de Deus. Um abraço para o senhor e para todos aqueles que adoram fazer com o Chico aí na TV. Pois, espera aí, espera aí, ei, meu filho, que é aqui, ei, corra, corra, corra. Correndo, mas é correndo, ligeiro bala, pode vir correndo, pode vir do mesmo sem microfone, venha com microfone. Venha sem, filho, não tem nada não. Venha, meu filho, tem nada não, pode vir sem nada, você vai falar não. Pode entrar, vai, 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 vai. Rapaz, o Galego disse que não gosta de fuxico não, mas o primeiro que ele já soltou. O Galego, repita o que foi que aconteceu com o conflito do Ronivô, que o Pércules não está sabendo de nada. É a pensão, não. É, olha aí, vai. O filho do Ronivô foi preso ontem, porque está devendo R$ 126.754,86 de pensão alimentícia, que ele não paga desde 2019. E outra aqui, Pérsio, esse Marrone, que pediu um bocado de empréstimo, nunca pagou. A Serasa informa que ele está devendo mais de R$ 500 mil. Ei, Galego, é difícil sair do Serasa? Rapaz, não sei não, porque eu nunca entrei lá, não. Desculpa, perdoe a resposta, viu? Eu não sei. Eu pensei que a situação estava ruim para mim, Galego, mas está pior para o Marrone, viu? Vixe Maria. Às vezes a gente está reclamando de barriga cheia. A gente tem que agradecer a Deus só em estar empregado. Ontem, ontem, a Rede Bandeirantes de Rádio demitiu mais 15 funcionários. É uma situação que eu não desejo comer o pior inimigo, se é que eu tenho. A coisa está feia, viu? Realmente, é verdade. Pô, Galego, chama o intervalo comercial e fique de mutuca aí, que já tem muito fuxico. Sei que tu não gosta, mas com certeza vai ficar vendo com o ibo em grandão. É um fuxicozinho de benicuando, tudo bem. Vamos aos comerciais, ele volta já já com o maior fuxiqueiro da cidade, Perkins Mendel. É só aguardar.